Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Tá querendo comprar o fragmento da lua negra. Bom, dessa vez não deixe que tenha a chave de entrada, rapaz. Pode deixar, fio. Baratelouco. E quer não trampar, vai ficar para trás o baratelouco item em hora que eu sou mais. Será? Será que é verdade? Não sei. Vamos lá, amiguinhos. E amiguinhos, amigo Silvio Santinho. O que é isso? Exatamente. Primeiramente, diga-dim. Caminho, traiçoeiro. Abre a porta aqui. Sim, é uma fechadura, Luide. Conhece? Isso. Boa, rapaz. Abre para nós aí. Tá escuro o bicho, hein? Meu Deus. King Boo. Eita, Lele. Tá bom. Pelo menos não tá mais tão escuro assim não, né? E a gente tem uma lanterna bonita. Ai, que legal. Sério. São vários portais que devem levar para cada uma das áreas dessa mansão. Mas o problema é que estão todos desativados. É bem possível, galera. A gente vai ter que cada sauna separada para liberar alguma coisa para conectar na entrada. Tá, a gente não tem ideia de onde ele tá. Não? Tá bom. Vamos tentar para a direita primeiro. Vamos ver se abre. Tem até as câmeras dele, né? Podia ter portado ali dentro, né? Se tinha as câmeras. Tô entendendo, bicho. Dá para arrumar isso aí? Achei que poderia arrumar os quadros, né? Rato! Volta aqui, rato. Rato, rato, rato. Olha que rato vagabundo. Peguei. Trouxa. Opa, dá para... Dá para soprar isso aqui? Não, tem que puxar para cá, né? Venha! Não vai mais? Acho que ele só vai até um ponto, né? Ok. Não queria mesmo. Não preciso. Aqui, abre. Abre. Exposição. Tropical. Brasil, Samba, Carnaval, Caipirinha, Futebol. Ih, rapaz. Tem tudo os bullos com esteroide, né, cara? Errou! Ai! Cuidado! Bom, a gente tirou a lança de um. Vem. Vem outro. Sério? Sério mesmo, meu irmão? Desviei! Eu sou de menor que você não pode me bater. Isso aí. Calma. Não deu para pegar ele de costas. E de novo. Você está vencido, demônio. Errou! Peguei. Ah, mas esse é muito fraco, né, velho? Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Pronto, eram só dois. Então, vamos puxar isso aqui. Puxa. Pelezinha. Beleza! Olha o Silvio Santinho. Calada. Eu precisaria de uma fruta para salvar esse Toad, né? Você me deixa passar para cá, pelo menos? Consigo. Vamos ver se lá embaixo a gente encontra uma fruta. Deve ser de um espinho, na verdade, né? Caraca, eu fui muito trollado aqui. Bem que eu acho que não tem nada, né? Só uma cachoeira vazia. Ah, tem uma florzinha aqui que vai dar um dinheirinho. Tem outra para cá. Teria que achar água, né? Talvez. Esteja escondido. Um estoco de madeira aqui, né? Sepo de madeira. Não dá para fazer nada com o sepo de madeira aqui. Se eu quiser subir, eu consigo subir. Eu estou trancado. E, rapaz? Acho que eu estou meio trancadinho aqui, hein? Ah, não. Dá para vir para cá. Isso aqui está muito estranho, cara. Será que eu vou ter que liberar um balde em outra área? Está aberto? Está. Tem uma passagem aqui. Opa! O osso dourado. Ele é o fantasma. É dele, Fenton. Ok. Vários caminhos, né? São tantos caminhos, tantas portas. Pedro. Mas só de ti um tem coração. Todo mundo. Pedro, onde você vai, eu também vou. Opa! Dois olhitos. Eita! Caraca, que isso? Descendo total o nível de areia. Peladão, peladão. Com a mão no bolso. Ai, não que vai vir as múmias. Ah, não. Velho, tem muita múmia aqui. Espero que não seja verdade. É verdade, esse bilhete. O que faz esse aqui? Qual é que puxa? Ah, dá para quebrar o negócio. Ahá! Tinha um caminho. Ah, não. Não, não, não. Ai, eu acho que só... Espera aí. Essa cor de múmia está certa? Meu Deus. Quatro múmias não vai dar, cara. Ai, que legal. Que divertido, né, gente? Eu estou ferrado. Estamos caindo todo mundo. Eita, pegou fogo na múmia. É o fantasma do Ipiru. Pega os dois. Pega o dinheiro. Vamos ver se eu consigo atrair ele para o fogo. Hein? Pega fogo lá. Beleza, é muito mais fácil assim. Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Nossa, a prova da banheira é antigo, hein? Ok. A gente liga aqui. E abrimos um portal. O que tem aqui em cima? O que faz aqui? Qual é que é pulha? Tem uns dinheirinhos, só. Ah, e tem mais uma planta aqui. Dá para puxar isso? Não. Eu tenho que descer só por lá, né? Eu quero ver só se tem uma coisa no outro canto. Mas eu estou achando que eu vou ter que ir em cada lugar de portal e pegar um item diferente. Aqui não tem um balde, né? Não, aqui só tem o portal. Ó, se eu passar, eu volto para a entrada. Mas não é muito útil voltar para a entrada agora. Parece que esse sistema de portais vai ser mais complicado do que eu esperava, galera. Eu achei que eu ia facinho. Mas deu para perceber que tem vários lugares que precisa de água, mano. O problema é achar um balde. E mais que isso, né? Achar um lugar que tem um balde e que tem um portal para levar para outra sala. Eita, desculpa. Ai, cara, eu não queria interromper ele, mas nós vamos ter que lutar. Não, mas peraí. Fantasma, eu não preciso do banheiro. Deixa eu puxar a descarga aqui, peraí. Me chamar. Vá, cambada. Você está sozinho, cara. Você não tem muito como me enfrentar, tá ligado? É até sem graça. Ele não tem muito o que fazer. Pronto. Não. Tem mais um fantasma aqui. Cadê o fantasma? Deixa eu pegar o ouro ali. Opa, peraí. Tremei uma coisa. Esse mesmo eu tremei uma parede. Não, estou ficando maluco. Eu vou puxar isso aqui de novo. Não, tem que ter outro segredo aqui. Será que as salas estão conectadas e é por isso que eu não consegui limpar a ameaça fantasma? Nossa, ameaça fantasma parece nome de coleção de carta de Pokémon, né? Não adianta puxar aqui também. Aqui está parado. Cara, eu estou achando real. Aqui não tem muito o que fazer por enquanto. Eu consegui apagar uma... A vela está do... Acho que isso aqui não é nem um espelho, velho. Olha ali, ó. Se fosse um espelho eu não conseguia atingir por lá. Aposto que a outra porta está trancada, né? Peraí. Ah, não está. Ou está. Não, não. Ela só está escondida mesmo. Eu estou fraco. Eu estou burro. Eu estou trouxa. Lá? Fabinho, te ligam. Ae, que nojo. Fabinho, atende. Cadê que tem um fantasma aqui? Opa. Cadê você? Que desgracido. Você não tem vergonha na cara, meu irmão? Não, não. Então vai tomar no Furrybox agora. Sinto muito. Você já era, meu irmão. Você já era. Isso. Joga muito, minhas droguinhas. Ah, mas no fim não tinha nada. Só tinha um negócio aqui para pegar que não me ajudou muito, né? Essa mansão é perigosa, cara. O pátio interior. Será que aqui tem um balde? E uma gárgula ali. Opa. Alô, pronto? Luigi, o eclã-terrepexilizador deve estar em algum lugar lá por cima de você. Tenho descobrir como chegar lá para trazer o Toad de volta. Tá. Não, essa parte eu entendi, mas eu nem resgatei o Toad ainda. A pergunta é... O que eu poderia botar nessas gaiolas? Para fazer a gárgula responder. Não, não, não. Nem vem, cara. Na moral. Vira dinheiro aí. Dios, capitalista. Vamos nessa. O que tem pra cá? Aqui sobe? Faz nada, né? Tem uns dinheiro aqui no arbusto só, né? Não sei porque ele jogou moeda ali, mas tudo bem. E é verdade. É sim, senhor. Quem me contou foi um pescador. Deixa eu ver. Já vou basar aqui. Cozinha. Ok. Ai, meu Deus. Mais uma planta. Achei dessas plantas carnívoras, velho. Eita. O que se eu jogar o frango pegando fogo nela? Eita, passou mal. Ok. Já sabemos que o frango pegando fogo faz elas passarem mal. Será que tem um portal na cozinha? Não sei. Tem uma geladeira só, né? Que tava faltando. Tem uma coisa na geladeira? Eita, passaria secreta. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Tá, eu preciso só de uma estratégia. Não é tão difícil. Ai, mas o gelo. O gelo deixa tudo mais difícil, hein? Ai, os peixes me pegam tudo, cara. Se eu não tivesse escorregado, batido no peixe. Pior que agora é só voltando a fase pra ir de novo, né? É, mas aparentemente eu não tenho nem portal aqui, galera. Eu não posso nem, tipo... Olha, cebola. Mas eu não posso nem pegar o frango pra atacar nos outros bichos, tá ligado? Tá. Essa porta aqui aparentemente é falsa. Porque ela nem aparece. Essas são os ratatoules sem vergonha, hein? Eita! Cheguei. Vamos ver aqui dentro. Exposição da era do gelo. Ah, olha só! Não é o Manny da era do gelo? Que bonito. Eu queria os quilinhos. O quilinho é o mais da hora de todos. O que é que fugiu aqui? É um Toad? Peraí, tem mais de um Toad aqui, então. Esse é mais um deles. A gente precisaria de fogo pra derreter esse gelo. Ah, vá! É mesmo? Nossa, Guilherme Oz aí é muito inteligente, hein? Eu sou muito inteligente, galera. Posso puxar essa tromba? Tá vivo o bicho! Mas não tem olho. Jesus! É isso! E se eu jogar a estrela lá? Tá faltando, né? Você também? Vem ali. Tá faltando uma estrela ali? Não sei. Ok. Pode me entregar isso ou a gárgula? Gárgula! Entrega isso aí. Pior que eu acho que não, hein? Ih, saltou. Beleza? Peraí, vira pro outro lado, Lid. Pro outro lado. Lid! Colou o boca, meu. Como é que é? Nada. Pronto. Que bonito. Eita. Mais uma joia pra nós. Nosso amor é diamante. Nosso amor é ouro. Você abre a boca também? Abre. Larga uma moeda só, né? Pobreza. Dá pra descer aqui? Caraca, é tipo um mini-elevador. Ah, eu cheguei na era glacial de novo. E aqui tem mais um portal. Nossa, eu tô ativando todos, cara. Caraca, o peixe me deu dinheiro. Se bem que assim, no Japão, tem um mercado de peixes, galera. Dá muita grana, tá? Tipo assim, tem uns atum que valem muito dinheiro. É absurdo. Tipo, sei lá, 3 mil reais um atum. 5 mil, 10 mil reais um atum. Depende. Tem uns bichos raros lá que a galera paga... Paga nervoso, tá ligado? A galera torra nos cobre. Peraí. Não, não, não. Calma, 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 calma. Calma, calma. É uma coisa aqui. E se eu jogar luz na cara dessas gargões? Ah, você. E essa aqui? Ah, só umas moedinhas. Achei que ia mudar uma coisa grandiosa. Uma coisa mística, magnética. Mas parece que não. Tá bom. Mais um portal aqui. Aparentemente tem alguém dentro da câmara de tortura, né? Eita lá. Satanás. É você, Satanás. Vamos pegar a máquina de tortura, então. Vai lá? Azulzinho. Tá, beleza. Azulzinho é nosso amigo. Ah, e um balde. Eu preciso desse balde. Não é verdade, Nilce? É verdade. Mas tu é muito... Tu não tem vergonha na tua cara? Não. Foi o que eu pensei. Que bom que tu confirmou. De nada, meu irmão. Conta com nós aí. Oh! Chega! Pior que vai todo mundo me fazer bullying agora, né, cara? Só porque eu tenho um bigode, sou italiano, meu. Isso. E meu nome é Luigi Mario. Sabia que o sobrenome do Luigi é Mario, né? Por isso que eles são os irmãos Mario, os Mario Brothers. Tanto que o nome do Mario é Mario Mario. Sabia? É o Mario sobrenome Mario, viu? Guilherme Niosas também é cultura. Ué. Não tinha se escondido ali, meu filho? Não. Como assim? Não. Eu não consigo achar um livro? Ai, tu tá ali. Mas tu é um diabinho, hein? Como é que diria mesmo o Happy Potter? O Tia Preti da Cornwallia? É isso? Fica! Tá bom. A gente precisa de uns livros, né? Opa. Livro vermelho. Vai na estante vermelha. Ah, vá. Ok. Será que o livro azul tá em outra sala? Cara, faz muito sentido o livro azul tá em outra sala. Pera aí. Cadê o balde? Ah, tá aqui. Tá, olha só. Agora a gente consegue fazer algumas coisas. A gente vai aqui. Aí a gente vai na outra sala. É o deserto? Não tem o que fazer na sala do deserto com o balde. Nossa. O que eu tô fazendo, velho? O equipamento, meu. Tem que deixar aqui ainda. Fica aí. Fica aí, balde. Eu falei. Isso aqui vai ser muito mais complicado do que eu esperava, velho. Tá. Abre aqui. Ali a gente já foi. Ali a gente já foi. Cara, eu vou ter que ir pra outro andar. Mas a pergunta é como é que eu vou fazer isso. O problema é que a gente já esgotou as possibilidades de portais que a gente tinha acesso. Não foi? Tipo. A gente já foi onde dava. As gárgulas aqui abrem a cara, abrem a boca, sei lá. Não, não tem o que fazer aqui. Só se tivesse um portal lá em cima, velho. Caraca, é muito bem 10 isso aqui, mano. Faz assim. Corta pra mim. Voltamos, galera. Tô aqui na cachoeira e eu achei mais um portal. Agora sim. Agora dá pra brincar. Olha só. A gente vai aqui. A gente pega o balde. Aí a gente atravessa pra cá. Olha que bonito. Olha como eu sou inteligente. Ó. Aí eu venho pra cá. Aí eu pego água. Aí eu passo aqui pro canto. Aí eu jogo água aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Joguei água. Vai ter a semente. Semente, 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 semente. Semente, semente demais. Para de mentir, caramba. E a gente joga no Amijubi ali, ó. Pá. Pá. Para de bota. Que bonito. E agora a gente traz o Toad. Um dos Toad, né? Precisa de dois, né? Lembra, né? Porque tem duas gaiolas. Então, provavelmente, é pra botar os Toad lá. Peraí, Matute. Você vai me deixar andar por aí, livremente? Tipo, você não vai encher meu saco? Finalmente, ar fresco. Ah, Luigi, que maravilha. Estou tão contente por te ver. Os buss me perseguiram por todo lado. Foi horrível. Nunca vou me esquecer daquele riso tenebroso. Obrigado por me salvar. O meu amigo também foi capturado. Temos de resgatá-lo. Hã? O professor não disse que éramos dois? Ai, que abobado. Abobado, ele pensa que a gente é a mesma pessoa. Deve ser daltônico. Vamos salvar meu amigo, tá bom? Ouvi os buss dizerem que o chefe deles tinham prendido ele num quadro. Falou sobre a exposição da era glacial. Tá bom. Fica aí. Fica aí que eu preciso pensar numa coisa. Pensamos quando usamos a mente, damos um passo à frente. Nós podemos resolver. Ai, sério, Toad. Você vai ficar me atrasando, cara? Bem que eu já sei como resolver esse problema. Pega isso aqui. Essa trejoba. Isso. Não consegue passar? Consegue, né, meu filho? Não te faz, Toad. Por favor, né? Agora a gente pode onde tem as múmias. E lá tem fogo. A gente bota fogo na lenha. Ok. E a gente vai até a exposição da era do gelo e queima o gelo. Não deixo. Não tem não deixo. Eu vou. Quero você queira, quero você não queira, tá bom, seu palhaço? Ok. Com licença. Que bonito. Opa. Peguei a denha aqui. Ah, tem mais negócio aí. Toad, não fica na minha frente que eu quero sugar as coisas. Não seja burro, Toad. Ele tá correndo de medo, né? Você é um covarde. Deixa eu salvar o outro, Toad. Nossa, o Toad é roxo. Como é que o cara confundiu verde com roxo? Deve ser daltônico mesmo. Daltônico, galera, é uma condição que certas pessoas têm, né? Que elas não conseguem identificar e diferenciar certas cores. Tipo, algumas cores parecem iguais pra elas ou parecem, tipo, cores diferentes do que as outras pessoas enxergam. Vamos lá. Alô, pronto. Rapaz, como é que vai? Não te acompanhei porque eu estava dormindo. Diego, a procura do fragmento da lua negra. Já encontrou o Toad? Já. Vem comigo que a gente vai puxar o maluco aí, a dona flor e os dois maridos. Ai, não. Meu Deus do céu, os peixes tão maluco. Ai, são três ainda. Porque se o cabelo fosse importante, não crescia na fofe. Isto, boa. Puxa o amigão. Tem mais um depois. Hum, ele quer me bater. Pô, não. Pode bater, meu filho. Isto aí é... Isto aí é contra o estatuto de dozo. Ah, você viu que eu puxei o amiguinho e fez ele dar trollar, né? Eles fizeram que ele ia me bater e aí quando ele viu que eu puxei o outro ele ficou... Eu não vou fazer mais nada. Engraçado, hein? Pronto? Deu? Parou de ter medo? Vamos, vocês dois? Vamos. Dona flor e seus dois maridos? Entra aí. Tá. Agora vocês vão vir comigo. A gente vai chegar até a sala da exposição que nem não tem portal, né? A sala da gárgula. Venham. Boniteio comigo. Caraca, é muito Doutor Estranho esse episódio, né? Doutor Estranho e o multiverso da loucura abrindo portais por todo quanto é lado aí. Viu, não dói spoiler. Eu não vi. Maluco. Viu sair o quê? Aos cinco anos ou mais, não interessa. Não vi. Não dá spoiler. Chato. Um dia eu vou ver. Talvez. Exatamente. Talvez, né? Vamos lá, todos. Ok. Cada um num negócio. É isso. Joga ali. Não, é pra você ficar, seu bucha. Ó, viu que o outro fica? Fica ali também, ó. É legal, eu prometo. Vai ter bolo. Ah, não. Um, velho. Não, Blue, não. Bom, vem. Eita. Pegaram. Um dos todos. Caraca, os dois? Eu tenho quase certeza que isso é crime, hein? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Não, calma. Ah, peguei os dois de uma vez. Isso é muito bom. Oh. Amorizadinha. Não caí, hein? Ai. Cadê o Toad? Cadê o Bull? Parado. Você está vencido, demônio. Pronto. Pula tudo. Pula. 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 Vai ser um saco pegar ele, né? Caraca, mas ele está. Está nervoso, velho. Onde que ele está indo? Ele está indo para cá? Isto. Isso, pegar a língua dele, né? O Bull, vê se descansa agora, tá? Eu vou te mostrar um lugar muito bom dentro da minha Pokébola. Faltou um, né? Aposto que faltou umzinho só. Ó, que desgraça. Muito burro, muito trouxa, muito chato. Pronto. Tá, de novo, galera. Vamos lá. Agora sim, eu vou para o Bull para encher o saco. Calma. Não fica grudado com a gente, cara. Por favor, me deixa um pouco de espaço. Preciso respirar, tá, amigão? Fica bem, bem legal. Maracujina. Vamos lá. Pronto. Que bonito. Escada em espiral, velho. Tá, vocês venham comigo. A gente vai subir, tá? Juntinho. E eu vou mandar vocês de volta. Está ali, ó. E... Não, mas eles estão aqui do teu lado, Luigi. Acabei de bale. Mas, primeiro, se podemos... Quer ver quem agora vai me ligar? Ó. Alô, pronto. Acho que não reparei no que estava acontecendo aí em cima, Luigi. Quando apareceram aqui dois Toads, em vez de um, entrei em pânico. Pensei que o fantasma tivesse se esgreado junto com o Toad. Por isso dei um murro no nariz dele. Que burrice. Mas ele se recupera. Enfim, vou te trazer de volta. Maldade, eu batendo nos Toads, cara. Oi, gato. Só porque você é idoso, você não está direito de bater em Toad, não, tá? Você está sendo babaca. Babacoide. Babaquinha. Ok, bonitinho. Pode esquecer, ó. Duas estrelitas. Despacito. Calada. Tá bom. Que bonito. Cara, essa foi difícil, hein? Nossa. Tive que ir até o quinto dos infernos pra pegar, né? E ós dancinhas. Exatamente. TikToks. TikToks, dancinhas, TikToks. Eu sabia que podia contar contigo, rapaz. Não sei o que faria sem você. É muito trapalhão, mas muito útil. Mas quem sou eu pra falar? Eu próprio tinha me esquecido que tinha dois Toads na mansão. Estou sempre tão ocupado com as minhas investigações que eu me esqueço dos pequenos detalhes. Cara, não é um pequeno detalhe. São duas pessoas da tua equipe que estavam perdidas na mansão. Você está maluco? Nova joia, nova joia. Dinheirinho. Mil novecentos. Finalmente, um dinheiro legal, né? Falta mais de cinco mil ainda, mas estamos indo. Ficou aliviado por saber que os Toads curadores estão são e salvos. E Boris queria dizer também que agora tem que pagar salário pra eles. Mas quando eu perguntei pra eles sobre o fragmento de uma negra, não sabia o que eu estava falando. Mas disseram que viram muito movimento no primeiro andar da mansão. E trouxeram uma imagem. Ok, ok. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso então. Amanhã tem mais do E-Dismansion no canal. Sou o Guilherme Hosa e vou ficando por aqui. Até mais e... Pui!